Você está pensando em se demitir? Meu nome é Pedro Saliba, eu sou advogado e hoje você vai aprender como fazer na prática o acordo entre empregado e empregador que a reforma trabalhista trouxe. Se você está chegando agora, esse é o canal Posso Processar, no qual a gente traz formação jurídica de forma simples e prática toda semana aqui no YouTube. Se esse vídeo for útil, curta, se inscreva e compartilhe. Esse acordo também é chamado de demissão consensual ou rescisão consensual. E qual é a ideia? Tanto você quanto a empresa entram em um acordo para que você seja demitido e ganhe alguns direitos. Esse acordo meio que já existia, mas não era definido pela lei. O que acontecia? A pessoa queria ser demitida, aí chegava para a sua chefe ou seu chefe e falava, olha, eu quero ser demitido, mas eu quero ter direito ao saque da FGTS e ao seguro-desemprego. Então, o que eles faziam? Definiu o seguinte, olha, beleza, a empresa vai te demitir, mas depois você retorna a multa de 40% do FGTS. Isso era pior para o governo porque a pessoa tirava todo o FGTS que podia ser usado para gastos sociais e também tinha que pagar o seguro-desemprego. Então, o governo PMDB e Temer fizeram essa proposta do acordo demicional. E o que eu vou receber nesse acordo? Olha, isso está definido no artigo 484-A da CLT e a gente vai deixar na descrição o link para o nosso site, que a gente explica tudo isso detalhadamente, então você não precisa se preocupar em anotar, é só entrar lá depois. O primeiro mais básico de tudo são as suas verbas trabalhistas. As mais comuns são saldo de salário, férias e décimo terceiro proporcional. Mas, dependendo do caso, você pode ter direito a outras verbas. Segundo, você vai ter direito a metade do aviso prévio, seja ele indenizado ou trabalhado. Terceiro, você vai ter direito a multa do FGTS, mas ao invés de você receber 40%, você vai receber metade disso, ou seja, 20% do saldo do seu FGTS. E quarto, você vai poder sacar o seu FGTS, mas você não vai poder sacar tudo, você vai poder sacar até 80% desse saldo. Vou ter direito ao seguro-desemprego? Não, você não vai ter direito ao seguro-desemprego. Por quê? A ideia do acordo é que você já estava querendo pedir demissão, então você provavelmente já sabe como é que vai se sustentar pelos próximos meses. Além disso, você vai ter a multa e o FGTS para te ajudar nesse período. Agora você já sabe como é que funciona na lei, mas como é que eu faço isso na prática? Um acordo é sempre fruto de muita conversa. E você tem que pensar o seguinte, para a empresa é mais vantajoso que você peça demissão. Por quê? Se você pedir demissão, ela não tem que pagar 20% da multa e nem pagar metade do aviso prévio indenizado. Você que está trabalhando lá, então você que sabe o ambiente que você vivencia todos os dias. Então, como é que é a sua chefia? É um local de trabalho tranquilo, é uma empresa tranquila? Você tem boas relações lá? Você trabalhou lá durante muito tempo? Você contribuiu ativamente para essa empresa? A empresa está passando por dificuldades financeiras? Depois de pensar tudo isso, o primeiro passo é conversar com o seu chefe ou a sua chefe. Fala sobre o tempo que você trabalhou naquela empresa, sobre a contribuição que você teve lá, fala os seus projetos, explica por que você está querendo sair de lá, tenta não criar nenhum atrito, entendeu? Por quê? Não é vantajoso também para a empresa ter uma funcionária ou funcionário desmotivado. Então, se você sentir que tem abertura para se abrir, é melhor, porque aí a pessoa consegue entender os seus motivos. Fala que você não está querendo tirar vantagem e sim concretizar os seus projetos. Sejam eles procurarem um emprego que vai ser mais a ver com a sua perspectiva de carreira, ou então você está querendo abrir um negócio próprio, então o saldo do FGTS pode te ajudar nisso. Se esse pedido for aceito, agora você precisa formalizar esse acordo. Uma sugestão é que você escreva uma carta de próprio punho, ou seja, você vai escrever à mão. No nosso site, a gente vai disponibilizar um modelo para você se basear. O ideal é que você tenha assistência jurídica nessa fase. Por quê? Como é uma coisa muito nova e as pessoas ainda estão descobrindo como é que podem fazer esse acordo, existe muita possibilidade de fraude. Então se você chega para a empresa já na reunião falando olha, eu já procurei uma advogada para me ajudar em tudo isso, é uma profissional competente, ela já me orientou como é que a gente faz isso em todos os trâmites para não ter nenhum tipo de problema, isso dá mais segurança para a empresa, entendeu? Porque não tem o risco de no futuro ter uma ação trabalhista que vai ser oneroso para todo mundo. Se você não tiver dinheiro para contratar uma advogada particular, você pode procurar ou a defensoria pública ou o sindicato da sua categoria, porque lá vão poder te atender gratuitamente. Depois de aceito e formalizado tudo, a empresa vai assinar o termo de rescisão do contrato de trabalho especificando todas as suas verbas. Além disso, vai anotar na sua carteira e tem que devolvê-la em até 48 horas. Agora duas coisas. Se você tiver algum tipo de estabilidade, é muito importante procurar a assistência jurídica, porque isso se reflete nas verbas trabalhistas que você vai receber. A outra coisa é que ninguém pode te forçar a fazer um acordo. Se isso estiver acontecendo, você tem que procurar assistência jurídica imediatamente. Por quê? Tem muita empresa usando isso para pagar menos direitos para os trabalhadores demitidos. Então, se isso estiver acontecendo, se você sentir que a sua chefia ou então a empresa está te forçando a fazer um acordo, procura ou o sindicato da sua categoria, ou a defensoria pública, ou uma profissional particular, que vai saber exatamente o que fazer para defender os seus interesses. Aqui no canal a gente tem outros vídeos de direito trabalhista, como quais são os seus direitos quando você é demitido, quanto tempo dura um processo trabalhista, além de quanto tempo você tem para entrar contra uma empresa. Se você gostou, curta o nosso vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você achar que ele pode ser útil, e muito obrigado por assistir. Tchau!